12 de outubro, 12 não, 20 de outubro de 2019, essa é a Espartago DMJ, cavalo de 12 anos de idade, 1 metro 72 de altura, castrado, cavalo para cavaleiros experientes, cavalo de adestramento clássico, muito bacana, se você quer um cavalo para você pôr em prova, em competição, esse é o cavalo, Espartago DMJ. Obrigado.